A Santa Paz de Deus, querido Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmão, vamos falar hoje sobre idolatria? Teve uma irmã que fez uma pergunta sobre idolatria. Ela ficou sem resposta para dar para um parente que a convidou, irmãos, para um casamento da Igreja Católica. O qual ela informa nesse vídeo é que seu parente congregou na congregação, participou, orou junto e depois ela ficou ali, vamos dizer, fazer uma visita na Igreja de sua parente. O qual ela foi convidada para um casamento. E este casamento, irmão, era dentro da Igreja Católica, que seria celebrado. O qual a congregação, nós temos a nossa doutrina, irmãos, que imagens, algo direcionado às imagens, é idolatria, né? Que não devemos participar. Por exemplo, fecha junina, dia de Santo Antônio, dia de São João, né? Você vai ali, come algo e é, então, em homenagem a um santo. E nós somos informados pela doutrina da congregação que não devemos. Mas, neste caso, o que nós vamos fazer, então, irmãos? Porque muitos criticam esta parte, é, deles virem visitar a congregação e fazer convite a nós para ir na igreja deles, né? O qual fala, porque eu posso ir na sua igreja e você não pode ir na minha. Irmãos, isso é uma coisa muito polêmica que sempre aconteceu, irmãos. E, às vezes, falta até resposta de algumas pessoas, né? Para dar, né? Para as pessoas que foram visitar. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre a idolatria. Vou colocar um áudio da pergunta dessa irmã. Ela fez a pergunta. Como ela deve responder quando perguntar para ela? Porque ela não pode ir em casamento, em igreja católica, não pode ir em festa junina, né? Onde tem ídolo, imagens, né? Vamos colocar a pergunta dela aí, irmãos? Para vocês entenderem como foi, realmente, a pergunta dela. Irmãos, a paz de Deus. Esse assunto, irmão, é um assunto de suma importância, sabe? Porque isso aconteceu comigo. Eu tenho uma prima que é católica. E o ano passado, em setembro, ela fez uma renovação de votos que eles falam. 15 anos de casado, foi fazer a boda de cristal e falou para mim como que era, né? Que é uma festa, bagou um buffet. O padre ia lá fazer uma oração, tipo, como se fosse orar lá para eles, rezar para eles, abençoar o casamento. E eu não sabia como agir. Perguntei para o nosso cooperador aqui, o irmão Antoni, e falou que nós não podíamos comer, que não podíamos comer. Como era buffet, eu tive que falar para ela. Gente, se não fosse buffet, eu ia lá assistir tudo, não comer nada, como eu fiz no casamento de uma outra prima minha. Fomos no casamento, assistimos a cerimônia, fomos na festa também, mas não comemos nada. Ajudei a servir o bolo sem experimentar. Mas, no caso dela, era buffet. Então, ela ia pagar para mim, minha casa toda, meus genros, filhos, enfim. Não podia deixar ela pagar o buffet para mim, poder entrar, sendo que eu não ia comer nada. Perguntei para o meu cooperador, falou que não podia, tá? E eu fui ligar para ela, falar para ela que eu não podia ir. Ela falou para mim, olha, eu vou falar uma coisa para você, mas baseado em quê? Eu acho muito bonita a congregação, mas eu não entendo essa parte de vocês. Aí, irmãos, eu fiquei numa situação difícil, porque no meu casamento, um ano antes, ela foi. E quando nós fomos orar, o servo de Deus foi orar no nosso casamento, todos eles dobraram o joelho. Inclusive, meu tio é japonês, vindo do Japão, ela é mestiça. Dobraram toda a família deles toda, dobraram o joelho junto com nós, orou a oração lá junto com a gente. E depois, eu simplesmente tive que dizer que não podia ir. E aí, ela disse para mim, você me dá uma explicação disso daí um dia? Eu falei que o dia que eu tivesse uma explicação, assim, bem clara, eu voltaria e falava para ela. Mas já faz um ano, irmãozinho, eu não consegui essa explicação, porque eu não tenho esse entendimento. Entendeu? Então, esse é um assunto que é complicado, que nem alguns irmãos falaram aí, né? A questão não está em comer ou não comer. Comer, para nós, é de menos, é olhar e ficar sem comer. Mas eu digo, é essa explicação que a gente tem que dar para a pessoa. Porque, afinal de contas, eles são católicos, seguem outra religião. Só que quando nós casamos, eles vão nos nossos casamentos, oram com a gente, entendeu? Respeitam. Então, aí, quando a gente fala não, nós não temos uma explicação bem clara, baseada na palavra de Deus. É isso que vários irmãos estão dizendo aí, que realmente é complicado. Eu fiquei numa situação complicada com a minha prima. E eu almejo um dia poder chegar e explicar para ela, para ela poder entender o porquê disso daí, irmãos. Irmãos, segundo ela falou, aí, né, mencionou, que comer não era o importante. O que ela estava preocupada é em explicar para a pessoa porquê ela não podia comer. Sendo que a pessoa, quando vem no casamento de nossos irmãos na congregação, come. Fica normal. Mas a explicação já está bem nítida. Porque se a pessoa convidou ela para ir numa igreja católica, numa igreja onde tem ídolo, na congregação não tem ídolo. E a congregação não faz casamento dentro da igreja. A congregação tem um salão. A pessoa faz o casamento no salão ou no cartório. E mesmo se fizesse dentro da congregação o casamento, não tem ídolo na parede. E nós da congregação seguimos a Bíblia, né? Não devemos adorar os ídolos. Os ídolos que falam são imagens, santos. E, de repente, até um famoso aí, né, em que as pessoas idolatram. Entendeu, irmãos? A doutrina da congregação é essa. A única resposta que tem é que eu vou colocar um áudio de um ancião falando até mais, irmãos. O ancião foi até além. Foi boa essa explicação do ancião. Mas a congregação não tem ídolo, né? Não tem casamento. E mesmo se tivesse casamento dentro da congregação, Logicamente, a doutrina da igreja católica é uma e da congregação é outra. Nós temos a nossa doutrina. É só chegar pra ele e falar essa parte. Não adorar os ídolos. Porque se você comer algo ali oferecido, você vai estar adorando do mesmo jeito. Vai estar adorando os ídolos do mesmo jeito. E chega pra pessoa e fala essa parte. Mas só que nós vamos colocar um áudio, moço. Um áudio de um ancião explicando pra essa jovem mesmo. Ele explicou até demais, completíssimo. Eu já coloquei essa matéria há algum tempo atrás, moço. Mas é tão necessário que isso acontece constantemente. É constantemente. Na minha família já teve aí pessoas que casou. Na igreja católica. Nós ali não fomos na festa. Mas não por causa da igreja católica. Que a gente não entra. Não, irmão. É por causa dos ídolos. Está na Bíblia. Pra não adorar os ídolos. Então, a doutrina é essa. Nós temos, né? Não vamos... A congregação não vai mudar a doutrina por causa, né? De... Ah, porque é meu primo, minha prima. Porque eu gosto demais daquela pessoa. E outra coisa. Essa jovem aí... Cada um de nós temos, irmãos. A nossa consciência. Se ela acha que nada a acusa. Então, né? Vamos ouvir aí, irmãos. O que o ancião explicou pra essa jovem. Completo. Serve pra todos nós, irmãos. Serve pra todos nós. Foi completíssima essa explicação deste ancião. Deixe seu comentário. O que você achou sobre isso. Não somos exclusivistas. Apenas igreja tem que ser igreja. Se tem doutrina, tem que ser seguida. Uma empresa, quando tem as regras, você é funcionário. Você não tem que seguir as regras. Quando você não é funcionário, você tem que seguir as regras do mesmo jeito. Então, igreja tem que ser igreja. Pra ser igreja, tem que ter a doutrina e tem que seguir a Bíblia, irmãos. 100% a Bíblia. Vamos ouvir o que o ancião disse pra essa jovem. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. De casamento de idolatria. Batizado de idolatria. Também missa. De corpo presente. Quando a pessoa vem a morrer. E o padre faz a missa lá dentro da igreja. Missa de sétimo dia. E outros eventos quaisquer voltados para a idolatria. Ou seja, tudo que a igreja católica promove. Porque a igreja católica apostólica romana, ela é uma igreja totalmente voltada para a idolatria. Porque dentro da igreja tem todo tipo de ídolo que eles alegam ser os santos apóstolos do passado. E Maria, uma santa de Deus, que realmente foi uma santa de Deus. Digno de ser lembrada e respeitada em memória. Só. Só. Mais nada. Porque nem ela aceitaria hoje se ela tivesse condição de responder. Ela aceitaria qualquer tipo de vanglória ou glória ou petição. Mas, como ela não pode responder, que ela está dormindo o sono do justo. Então, nós olhando nas escrituras, nós observamos que Maria, uma santa de Deus, tem que tomar muito cuidado, como fala dela também. Tem uns ignorantes que abrem a boca e ficam falando mal de Maria. Não é para falar mal. Ela foi uma serva de Deus. Afinal de contas, se ela não tivesse sido uma escolhida por Deus e pelo Espírito Santo, jamais teria sido gerado nela Jesus. Então, vamos entender as coisas. Sobre ela hoje fazer milagres ou quaisquer outro tipo de coisa, intercessão também, isso não existe. Porque ela já cumpriu a missão dela e, por sinal, uma missão muito difícil, porque morava numa aldeiazinha, numa roça, num lugarejo, num vilarejo. Imagina bem, naquela época, uma moça aparecer dizendo que está gerando, porque o Espírito Santo entrou dentro dela e fez ela gerar uma criança. façamos uma ideia hoje, o sofrimento dela e o tanto quanto ela foi repugnada e discriminada. Bom, então, Maria é isso daí, tá? Uma santa de Deus que dorme, o sonho do justo, não pode fazer nada por ninguém e nem interceder. Agora, com referência à Igreja Católica, como tudo na Igreja Católica é voltado para a idolatria e para a mentira, porque nós vemos que na Igreja Católica tem as imagens de escultura e, na Bíblia, fala em vários lugares, não é pouco. É que falta um pouquinho de vontade no povo da congregação cristã, que somos nós, que sou eu, que sou ancião. Falta um pouco em ler a Bíblia, precisamos ler. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ter resposta a tudo dentro da Sagrada Escritura. Não é com a congregação cristã no Brasil que criou essa doutrina da idolatria. Está na Bíblia, 15 de Atos dos Apóstolos, Assembleia de Jerusalém. Ficou determinado ali pelo Espírito Santo e pelos apóstolos que nós devíamos fugir da fornicação. Fornicação é todo pecado cometido através do sexo. Se for solteiro, pecou. Se não for solteiro e tiver relacionamento sexual com uma moça. Se tiver relacionamento sexual com um homem, também pecou. Se tiver uma mulher com mulher, também pecou. Se tiver uma mulher ou um homem relacionamento de fornicação com animal, pecou. Fornicação é o ato em si, certo? Seja ele de penetração ou seja ele de acarinhamento só. É pecado e ponto final. Essa história aí, dá um beijinho, dá um abracinho e fez carícia assim, assim, assim. Não é pecado. Isso não existe. Vamos acordar, tá bom? Bom, existe também o pecado que é o adultério. Que é quando a pessoa é casada, faz um pacto de fidelidade entre o marido e a mulher. E esse pacto, ele é quebrado. Ou seja, adultera ele, quebra ele. Quebra de que forma? Com a traição. Não é só o ato em si, a fornicação, que é o pecado. Não, não é, não é. Um beijo, um abraço malicioso, pegar na mão, abraçar e fazer carícias diversas, tá quebrando o pacto de fidelidade. Porque foi feito um pacto de fidelidade e nesse pacto foi dito que ele seria fiel a ela, ela fiel a ele. Ora, se o marido que prometeu ser fiel, fez um pacto, ele vai e dá um beijo em outra mulher nos lábios ou troca carícias, quebrou o pacto, traiu, acabou. Agora, a fornicação simplesmente é a complementação do ato em si. Mas a traição já houve, o adultério já houve, já adulterou o pacto matrimonial, tá certo? E a prostituição é quando paga para pecar com alguém. Alguém vai, vende o corpo, a pessoa vai lá, paga, então está prostituindo. E quem recebe também é um prostituto ou uma prostituta, porque hoje existe homens prostitutos também, tá certo? E aí vem também, em 15 de Atos dos Apóstolos, a parte que diz sobre idolatria. Aí envolve tudo, tudo, tudo voltado para a idolatria. Idolatria na igreja católica, como eu já expliquei, não vou ficar repetindo. E também outros tipos de idolatria. Por exemplo, idolatrar um jogador de futebol, idolatrar um cantor, idolatrar um artista, como esse que morreu aí, o santo da novela aí, que é uma novela totalmente satânica, tá bom? Que a Globo, as novelas deles são satânicas. E o santo morreu, olha o nome do homem, santo, olha o nome da mulher, que é a líder daquela família lá, olha o nome dela, encarnação. Olha o nome dessas novelas, olha o nome titular, o nome titular da novela, velho Chico. O que é velho Chico? É a palavra usada em muitos centros de macumba e magia negra, aonde eles chamam o Chico Velho, invocam o Chico Velho, que é um dos espíritos do inferno que tem esse nome. Então veja bem, é uma novela totalmente satânica. Então a pessoa vai lá, idolatra aquele camarada lá, que morreu, que chama Domingos, e é um ídolo, acabou. Aí Deus veio agora, pegou ele, brincaram com Deus, né? Põe essa novela no ar aí, e ele fez aquela imagem dele morrendo na novela dentro do rio, do rio São Francisco. E os índios apareceram e por meio de magia negra, por meio de magia negra, conseguiram salvar a vida do santo da novela. Mais uma vez, magia negra na novela da Globo. E está lá uma pequena porcentagem dos crentes da congregação assistindo a novela. E quando ele estava morre que não morre, é certeza que quem assistia ficava ali torcendo para ele ressuscitar. E os índios ali invocando os espíritos das trevas, que é o espírito do demônio, tudo buscando e o santo revive, volta à vida com saúde e é muita gente até da congregação ali emocionada, chorando e de alegria. Então isso é idolatria. Isso é idolatria, culto aos demônios. Tudo que é idolatria é culto aos demônios. Então, isso está em 15 de atos dos apóstolos. Fornicação, prostituição, idolatria, adultério e não comer o sangue do animal. Porque o animal, ele não tem alma. A alma do animal, ela consiste no sangue. Então, nós não comemos a vida do animal. 9 de Gênesis está escrito isso daí. O animal com a sua vida, nós não devemos comer. Então, deve-se sangrar o animal em respeito à determinação de Deus. O sangue sai e come-se só a carne. Então, isto é a doutrina, não é ensinamento. É doutrina. Você tem que tomar muito cuidado com o erro que se fala. Doutrina é aquilo que é determinado dentro da Escritura Sagrada. São parâmetros obrigatórios. E ensinamento são coisas que vêm e servem por um período de tempo. Depois, o Espírito Santo vem, traz uma nova luz e faz-se diferente. E isso é ensinamento. Agora, a doutrina não muda nunca. Então, o que está em 15 de atos dos apóstolos, ninguém pode mudar. Então, vamos agora à pergunta que vocês fizeram aí, a respeito da idolatria, em que tem um casamento na Igreja Católica e o casal vai lá, se une matrimonialmente perante ao altar e perante ao sacerdote, perante ao padre, e depois vai se fazer uma festa em comemoração àquilo e todo mundo vai comer. Aí, alguém diz assim, o que tem de ver a comida com a idolatria? Tem tudo a ver. Por quê? A simbologia que foi criada pelos padres da Igreja Católica, em se fazer aquela cerimônia religiosa dentro da Igreja, ela acompanha partes do Velho Testamento. No Velho Testamento, quando a pessoa cometia um pecado, ela ia até o sacerdote, levava a oferta determinada pela lei, um carneiro, uma pomba, assim por diante, e o sacerdote, o sacerdote e o altar santificavam a oferta e, ao mesmo tempo, aquela oferta era aceita e o pecado da pessoa era perdoado. Então, quando a pessoa entra dentro da Igreja Católica, o casal entrou, primeiro, já está dentro da idolatria, porque tem ídolo para todo lado lá, que seja ídolo de Jesus morto lá na cruz, que seja ídolo de Maria, que seja ídolo de um santo qualquer, não importa, está lá, estão os ídolos lá, certo? O sacerdote está atrás do altar. Então, quando a pessoa está perante o sacerdote, aquele casal está pedindo o quê? A benção do matrimônio para o sacerdote e para o altar. Se o altar está dentro da idolatria, se o padre é o chefe da idolatria, então, quando o padre está abençoando aquele matrimônio, ele está abençoando, segundo o poder que nele foi confirmado, o de sacerdote e também o poder voltado da idolatria, que é o que ele comanda ali dentro. Então, ele faz o sinal da cruz, que é símbolo de maldição, e quando ele termina de fazer o sinal da cruz, cada padre tem um procedimento. Um joga uma aguinha, o outro fala umas palavras lá, e o casal recebe a benção, e aquela benção, ela vai imediatamente também para tudo que for feito na festa. se é que vai ter uma festa. Então, aquela benção, ela vai. Então, se aquela benção é da idolatria, se idolatria é culto aos demônios, então, quem abençoou aquele casal, e quem também abençoou aquele alimento, e aquela festa, aquela comemoração da benção da idolatria, está tudo contaminado pela idolatria. E, na Bíblia, Paulo diz, o que for contaminado pela idolatria, nós temos que fugir. Ou seja, é culto aos demônios. Então, quando tem um casamento da idolatria, ou quando tem um batizado na idolatria, ou quando tem uma festa, como essa que essa irmã perguntou aí, de 15 anos de matrimônio, que eles vão lá no pé de... Pior ainda, hein? O padre foi na festa. Olha o agravante aí. Lá foi o sacerdote na festa. Lá foi o chefe dos demônios lá, da idolatria na festa. E vai ele lá, e abençoa aquele matrimônio de 15 anos, e abençoa a festa. Abençoa tudo que está ali. Acabou. Está contaminado. Ele é o representante da idolatria. Ele contaminou tudo. Ele jogou a aguinha benta de lá, ou não jogou a água benta, falou as palavras lá, fez o sinal da cruz, que cruz lembra só coisa triste. Cruz lembra morte. Cruz lembra maldição. Cruz lembra coisas pejorativas. Então, nós não temos o sinal da cruz. Por isso que a congregação não aceita o sinal da cruz. A igreja do R. R. Soares, a igreja de Edir Macedo, a igreja do Valdemiro, a igreja do Valdemiro do Chapéu, que é a mundial, a igreja do Malafaia, tão famoso aí, que tem muito crente da congregação, que é fã número um do Malafaia da vida, todos eles têm o símbolo da cruz. Símbolo da cruz, símbolo da maldição. Porque todo aquele, no Velho Testamento, que era tido como maldito, ele morria na cruz. Então, a cruz é o símbolo da maldição. Ora, eu vou pegar o símbolo da maldição, vou pôr na frente da igreja, vou pôr na Bíblia, vou pôr no meu peito. Ah, faça favor, faça favor. Isso é idolatria. Isso nós não aceitamos de jeito nenhum. Então, quando a pessoa vai comer num banquete, que o sacerdote abençoou, o casamento, casamento, ou abençoou, o aniversário, ou abençoou, aquela comemoração, seja ela qual for, está contaminado. Está contaminado, nós não comemos. Aí vem a pergunta da irmã, que todos fazem a mesma pergunta, né? Ah, mas e aí, como que eu faço? Porque a minha mamãe, a minha vovó, a minha titia, o meu patrão, aí que é o perigo, o meu patrão, a minha patroa, se eu não for, ele vai ficar triste comigo, e não vai entender. Não importa, porque o Senhor Jesus Cristo deixou escrito, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer fogo e dissenção, estará pai contra filho, nora contra etc, e a família uma contra outra. Agora, por que que Cristo falou aquilo lá? Por quê? Por causa da doutrina, muitas vezes nós vamos se chocar com os nossos familiares e com os nossos amigos. E é para chocar mesmo, não tem saída, não tem saída e acabou. Eu fui para o Ministério, tem 40 anos, e quando eu fui aqui em Minas, onde era o lugar onde eu fui para a cooperadora Andrelândia, uma cidade de 10 mil habitantes idólatra, eu tinha 17 anos de idade, 17 anos, era uma criança, eu era cooperador de adulto, já solteiro. Família do meu pai era tudo da cidade, e eu vim de São Paulo para enfrentar aquela cidade. Primeira coisa que eu sofri foi isso, família tinha lá o casamento, eu não ia, tinha lá a festa de não sei o que com a idolatria, eu não ia, ficava discriminado, largado e humilhado, e pouco não importa. Hoje eu estou aqui, minha família é tudo crente, tenho três filhos, todos crente, todos casados, tenho o João Rancião, filho cooperador, minhas filhas, e aqueles que muitas vezes me humilharam e que me discriminaram porque eu não frequentava determinadas festas que tinha a contaminação da idolatria, hoje batizados são meus irmãos em Cristo Jesus. Já pensou se eu tivesse ido? Eles iam hoje jogar na minha cara, você foi, você pecou, você pecou. Mas hoje eles entendem, então tem que enfrentar. Infelizmente, se a mamãe vai ficar triste, se a vovó vai ficar triste, se não vai querer mais ser tua vovó, se não querer mais ser tua mamãe, problema dele, vai acontecer o que Cristo falou, eu vim trazer fogo e dissenção na terra. Então, idolatria é culpa aos demônios. É pior, é pior do que o adultério na carne. O adultério na carne, a pessoa peca, peca contra a sua própria carne, ou seja, a carne da pessoa é o templo do Espírito Santo. Então, ele pega a sua carne e leva para pecar e acaba pecando. Então, se é o templo do Espírito Santo, como que o templo do Espírito Santo vai se juntar em pecado com alguém? Não pode. Agora, a pessoa quando peca na carne, ele está prejudicando ele, ele, é problema dele. Agora, a pessoa quando adultera a fé, ou seja, que vai na idolatria e faz coisas, come coisas contaminadas aos ídolos, ou idolatra alguém de novela, de filme, de futebol, etc, e tudo, está adulterando a fé. Que adulterio de fé é esse daí? Quem é o nosso futuro esposo? Cristo. Quem é aquele que nos faz pecar idolatriamente falando? Satanás. Então, quem vai na idolatria, trai Cristo com Satanás. É um pecado, é um adultério espiritual. Pior do que o adultério carnal. Bem claro? Isso é Bíblia. pode, quem quiser falar diferente. Tem gente que fala que o irmão Francisco errou, que o irmão Lombardi errou, que não precisava isso, tudo aqui, falta buscar o Espírito Santo. Viu? O que o irmão Lombardi e o que o irmão Francisco passaram para nós de doutrina, doutrina, não vai mudar nunca. Por quê? Eles eram melhor do que os anciãs de hoje. Não. A mesma coisa. Só tem uma coisa. Deus não permitiu deles errarem. Deus não permitiu. Por quê? Porque se eles errassem, hoje nós estávamos perdidos. Então, vamos ficar no que o Espírito Santo guiou o irmão Francisco, o irmão Lombardi, os mais antigos, porque foi o Espírito Santo que guiou. Não foi eles que ensinou doutrina para nós. Foi o Espírito Santo neles. Então, isso não muda. E quem mudar, problema de quem mudar. Vai para o inferno. A idolatria é culto aos demônios. Entendeu? E eu sei que muitos não vão gostar de ouvir isso. Vão me censurar. Isso é uma coisa que eu não me importo. É me censurar. Pode censurar. Eu fico no que está nas Sagradas Escrituras. Então, a resposta é esta. Tá bom? Quem sentiu comunhão, maravilha. Quem não sentiu entre você e Deus. Agora você não é mais inocente. Ah, mas eu fiz isso. Eu comi não sei aonde. Ah, eu fui lá, não sei com quem. Eu errei. E agora? Meu Deus, eu entendi o que o irmão Eliseu está falando aí. E agora eu vou para o inferno? Não. Se foi inocente mesmo, inocente, não. Agora, daqui para frente, está muito bem claro. Muito bem claro. Vamos ficar fora da idolatria e vamos seguir o caminho. Não é uma coisa do Natal. É outra idolatria, porque eles usam o nome de Cristo para ganhar dinheiro. Usam o nome de Cristo para o comércio vender mais. Usam o nome de Cristo mentirosamente, porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Era muito gelo naquela época. A mãe dele, Maria, não ia estar atravessando o deserto no meio do gelo. Então, é mentira. Nasceu em meados de setembro, outubro, por aí. Então, já é uma data mentirosa. É uma data que é coligada com o Deus pagão Baco, que era feito uma festa naquela época. E os cristãos, e a toda a festa do Deus Baco, gastava o dinheiro e o padre e o papa ficavam chupando o dedo. Então, inventaram essa festa e ensinaram o povo a fazer troca de presente. E, com isso daí, eles começaram a conseguir cativar o povo a ficar fazendo a comemoração do nascimento de Jesus. Isso é uma idolatria também, porque nasceu de um papa, da idolatria. E ele fez isso para ganhar dinheiro. E nós não usamos o nome de Cristo para ganhar dinheiro em nada. E repugnamos quem usa o nome de Jesus, de Cristo, de Deus, do Espírito Santo para ganhar dinheiro. Repugnamos. Somos contra. Não fazemos nenhum tipo de comércio na congregação, porque o nome de Cristo não foi feito para esta finalidade. Então, o Natal também é idolatria. Nós não envolvemos o Natal. É Dingobel, Dingobel, árvore de Natal. Árvore de Natal tem uma simbologia dentro da Bíblia também, que um dos países na época adoravam uma árvore. aquelas bolinhas que são colocadas na árvorezinha de Natal, lá no passado, há milhares de anos atrás, eles colocavam cerejas penduradas, que era em memória aos astros, porque os astrólogos da época, eles acreditavam que os astros falavam com eles por meio disso, daquilo, daquilo outro, como ainda acreditam hoje. Então, a astrologia também é coisa maligna. Então, até as bolinhas de Natal tem uma simbologia maligna. E, ninguém sabe disso, vai lá, põe a bolinha de Natal, põe a bolinha e acha que está tudo bem, está tudo bem, coisa nenhuma. O que o Espírito Santo mostrou para o irmão Luiz Francisco e para o irmão Lombardi, ficamos naquilo. Estou falando de doutrina, tá? Doutrina. Ensinamento, alguma coisa, podemos contornar, o tempo mudou, alguma coisa, podemos modificar, é outra coisa, né? Mas, agora, doutrina, não, doutrina, está na Bíblia, ninguém pode mudar, não pode aumentar uma vírgula da Bíblia e nem diminuir. Quem aumentar ou quem diminuir é réu de juízo, quer dizer, vai para o inferno, é o que está na Bíblia, é o que está na Bíblia, tá bom? Então, ficamos nisso, muito cuidado e vamos fugir da idolatria, fugir dessas coisas e fazer com que nós consigamos chegar até o fim e salvar nossa alma. Deus que abençoe e saudação a todos, um santo óspero para todos. A Bíblia e a Bíblia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL